A gente está aqui no Autódromo de Interlagos para um vídeo rápido aqui. Eu e o Matheus estamos na frente de um Radical SR8 RX. Exatamente. Esse carro, ele era verde, agora ele é azul. Eu cheguei a fazer um vídeo para o NB dele andando aqui. Um vídeo curto, vai, porque teve um incidente que acabou perdendo o controle e danificou a asa lá. Mas a asa está nova ali já de novo. E eu já tinha um conceito que a Radical é muito superior à última. Quando eu vi, às vezes o pessoal questionou, mas qual que é mais rápido? Eu falei, cara, o Radical é outro nível. Tem aquela versão LM que ele é mais rápido que o 918 Spider no Nostleaf. Exatamente. Esse tempo, se eu não me engano, esse modelo SR8 RX, se eu não me engano, ele já é mais rápido que o 918. De cabeça eu não sei. Porque tem dois Radicals que são mais rápido que o 918 na lista, se eu não me engano. Pode ser o RX e o LM. Exatamente. Porque o LM é baseado, se eu não me engano, em cima do RX, o SR8 RX, que ele tem um pouco mais aerodinâmica. Acho que até mais potente. Mas os dois lá na Inglaterra são road legal. Tanto o LM quanto esse aqui. Esse carro aqui poderia ser road legal, só que como ele é a única unidade desse modelo, teriam que desmontar para fazer homologação e tudo mais. É, não é bem assim. Quando é carro que só vem uma unidade, você não precisa homologar. Então, mas ontem eu fiquei sabendo que aqui no Brasil já tem um baquimono. Tem baquimono aqui. Eu fiquei sabendo que um rapaz de Curitiba queria trazer, só que o que já tem aqui ele só anda em pista. O cara não quis fazer homologação para registrar ele para a rua. Então, esse cara que queria trazer um para andar na rua, mesmo ele não sendo o primeiro, ele teria que ceder o carro dele para fazer homologação no carro aqui, entendeu? Bom, não sei, talvez mais, não sei, boa pergunta. Bom, ele tinha o último lá, é motor americano, se não me engano é de Corvette, né? Na verdade, você escolhe qual motor você quiser colocar, né? O que está aqui, se não me engano, é 7 litros, né? É um 427. É o motor do Z06, que o pessoal estava falando do C6. Aqui ele tem motor de moto, é um motor da Hayabusa, se não me engano. Eles pegam dois motores da Hayabusa, que é 4 cilindros, eles juntam os dois motores, mostra aqui, ó. Acaba virando um V8 de 2.7 litros, que tem 430 cavalos e o carro pesa um pouco mais de 700 quilômetros. Nossa, imagina, está com o pneu slick. Está com o pneu slick, ele andou ontem, uma bateria que... Olha como está suja a pista. Na bateria de ontem, na terceira volta ele virou 1.32 e foi o carro mais rápido de ontem. Esse é o carro mais... é que não pode falar carro de rua aqui no Brasil, que não é homologado, mas... Não tem nenhum desses GTRs preparados, GT2, acho que nenhum que chega próximo, né? Eu não sei qual é o recorde de carro de rua aqui em Interlagos, mas até ontem, para ter uma noção, uma GT2, ontem virou 10 segundos mais lenta que ele. É, então é outro nível de carro. Olha só como é que é o interior do Espartano, não tem nada. Aqui está indo só uma pessoa, mas dá para levar dois, né? Olha aqui a suspensão dianteira dele. Esse carro na Inglaterra, o preço base dele é 88 mil libras. É, o pessoal usa para a Track Day mesmo. Na verdade tem uma copinha lá fora, que é com o modelo, se não me engano, o SL1. Só com Radicals, né? Isso. Já ouvi falar já também. Tem outra empresa boa também, que não chega a ser uma Radical, mas falam muito bem que é a tal da Westfield. Aparece já em alguns episódios do Fifa Gear. É desse estilo de carro, é tão do nível como a Caterham também. Aqui também é a Caterham também. Mas é um kit caro? É, exatamente. Sim, exatamente. Eu não lembro o motor da Westfield, mas a Westfield também se faz aquelas réplicas de Lotus antigas. E ela faz réplicas de... Exatamente, réplicas de Le Mans também. Ah, já sei o que é. Mostra aqui o detalhe. Ah, esse aqui lembra... Eu não sei se eu cheguei a fazer um vídeo, ele tinha um adesivo que era... Ele ia com o Avigas. Ou era esse carro. Eu acho que está na tampa, deveria estar aqui. Mas eu acho que ela deve estar aqui. Não, eu não estou vendo. Porque ela vai combustível de avião mesmo, né? Olha como é que é aqui. Olha, esse aqui não pesa nada. Ó, Radical Performance Engines. Ó, tem 6-speed transaxle, transversal o câmbio. Aqui, ó. É, não era... Eu acho que era esse símbolo, né? Que era de Avigas. Não lembro. Acho que é. É escrito ATL, né? ATL. ATL? Ah, é ATL. Bom. Ah, é legal que ele está no Macapical. Tá. Ah, tem o respingo da cor anterior, a da verdinha. Legal o carro, né? Realmente, comparando com o último, ele parece ser mais bem construído mesmo. Não dá. Ó, eu acho que eu posso falar tão proporcional quanto comparar um carro americano. Como você pode comprar um Mustang com uma Porsche ou com uma Ferrari, entendeu? É um nível... É diferente, sabe? É um carro estilo diferente, você não dá pra você comparar, né? Então, vamos ver aí na pista. Hoje deve dar mais umas voltinhas, né? E é isso. Quer falar mais alguma coisa? É uma asa dele que tem alguns ajustes que dá pra fazer. Ah, e vamos só mostrar agora que ela é de fibra de carbono também. Só essa asa deve ser cara, hein? Lembra um pouco a lanterna do último, ó. É verdade. E cospe fogo, hein? Cospe? É mesmo? Quando eu vi, só deu umas duas, três voltas só. Uma pena, eu vou ver hoje pra valer. E tava ajustando. Eu lembro que até eu tinha falado com um dos pilotos. Ele tava falando que ela tava muito curta a relação. Então, ele ficava cortando aqui, na metade da reta aqui de Interlake, ele tava cortando. Porque não tava bem configurado a distribuição de relação de marcha, né? Então, é isso aí. Vamos pra outros carros aqui no evento. Se você tivesse que ter, só pra encerrar, se tivesse que ter um carro de pista, você compraria um carro desse? Não. Eu não gosto, velho. Eu não me vejo tendo... Acho do caralho desse animal pra dar uma volta, mas... Eu não sei se isso teria, porque aqui é o cara que... Acho que o cara que tem, ele é mais piloto. Eu não vejo quando... Eu acho que eu já conversei com você já sobre isso. Eu não sei se eu... Eu não seria piloto, não. Eu gostaria de ser um... Gentleman driver. Um gentleman driver, mas... Tipo, que... Dirija, sabe? Você já... Você quer ter uma 458 Challenge pra você andar no final de semana? Já entendi. Pode ser. Ou eu ficaria muito feliz com uma Speciale mesmo. Não precisa ser uma 458 Challenge, mas é Speciale mesmo. É isso aí, então? É isso aí. Até o próximo vídeo, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.